Não, eu tô sem, tô sem viatura, tô... Tá ali, ó, tá parado, ó. Não, eu quero ir pra delegacia, eu não resolço as coisas, né, isso é PM, pô. Cadê meu carro, ó, japonês? Aqui, ó, vem cá. Tá ali? Ó, vem cá, vem cá. Caralho, japonês! Caralho, você tá bem, cuzão? Caralho, tio, que susto. Eu fui atropelado, aquele cara tava em alta velocidade. Não tava não, tio, tu tem que olhar pros dois lados, pô, o farol tava aberto. É, não olha pros dois lados. Caralho, cuzão. O senhor não pode dar multa pra ele, não? Não, pô, ele não fez nada de errado, o maluco tava suave. Tá correndo? Eu olhei pros lados, senhor, é ele que veio na alta velocidade do senhor vermelho, ó. Caralho, esse senhor entrou pela mesa. O seu carro tá ali, senhor. Ah, aí, japonês. Porra, muito obrigado, japonês. Caralho, tio, o maluco ficou assustado, velho. O carro passou que levou o japonês ali como se não fosse nada. Que susto da porra, moleque, eu tava aqui, traidão. As perninhas dele, né, mano, o bichinho preso no capô do carro foi muito bom, tio. Olha que o cara freio, ele foi ameaçado. Caralho. A gente podia fazer um clube de corrida, né, mano? Eu tirar essa roupa aqui de Polícia Federal e a gente fazer uns rachos aí. Deixa eu ver se a Janete tá lá na praça, ver se ela tá com a ideia de aditar alguma coisa. Ô, Janetinha. Fala. Oi. Vamos aditar alguma coisa aí? Desculpa, eu vou sair um pouco da ronda aí e a gente podia fazer uma zona aí. Deixa eu te falar. Sabe que dia é amanhã? Que dia é amanhã? Não, não é, mas daqui a pouco já tá escurecendo, já já fica amanhã aqui. Ih, peraí. Fala aí. Então, quando clarear a cidade, vai mudar o dia, vai ser meu aniversário. A gente podia organizar uma festa de aniversário lá em casa. Uma festinha, música alta, bebida e azaração? É, isso mesmo. Peraí, Janete, deu alguma merda aqui. Ai, caralho. Ah, tá resolvido já. Tá tudo bem, já. Já pegaram o suspeito, já tá tudo resolvido. Vambora. Então, Janetinha, aniversário, então? É, podia fazer essa festa no aniversário. Vambora, porra. Colocar a galera pra dançar e tal. Onde é que você tá pensando em fazer? Lá no meu... Lá na minha casa mesmo. Só tem que esconder o pote de maionese lá, né? Exatamente. Mas e aí, você não vai lá trocar de roupa, não? Eu vou, eu vou. Eu vou trocar de carro também, de roupa. Que tá foda aqui. Daqui a pouco eu volto aí. Vai agitando as coisas aí já, Janete. Preciso fazer uma denúncia e ir vídeo cobaia. Peraí, Janete. Resolver uma chamada. Peraí. Eu vou organizar. É a top time aí? Ô, moço. Eu fui sequestrada recentemente. Eu queria fazer uma denúncia. Vamos lá. Qual que é a denúncia, Senhora? Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Bom, vamos aí. Como é que foi a situação, minha querida? É, fizeram uma solicitação de Uber. E aí, eu fui até os rapazes. E aí, eu fui rendido por três moços. Três moços. Dois de vermelho e um de máscara de guaxinim. O problema é que eles estão usando essa estratégia e usando o Uber. Eu queria servir de cobaia. Quando eu recebi uma chamada da Uber e ela for meia suspeita, vocês me acompanharem até o encontro dos rapazes. Ah, positivo. Eu gostei da ideia aí. Vamos fazer o seguinte. Anota meu celular aí. Ó, é 413. Pronto, salvei. Boa. Aí, quando tiver um chamado, você me chama. Eu levo algum PM comigo. E a gente faz a emboscada pros caras aí. Combinado. Muito obrigado, viu? Como é que é seu nome mesmo, meu amor? Araci. Araci da Top Therm, Araci. Porra, comprei uma Top Therm lá pra casa Boa Zona. Não sei como é que esse negócio quebrou, viu, Araci? É, rico em ômega 3. Faz bem pros ossos. Faz bem, faz bem. Demorou, Araci? Deu qualquer coisa aí, você dá um toque aí no meu celular. Ô, Johnny, Johnny, rapaz. Ah, nada, 128 anos, cusão. O Ciclidertal é o cacete. Valdômico. Para de zoar o Valdômico aí, rapaziada. Porra. Porra, não tá dando pra viver nessa cidade. Eu vou embora e eu vou ficar maluco. Coitado. Aí, César, eu vou te defender se tu fizer isso, hein, mané. Vai rolar uma trilha aí, o quê? Eu te ajudo. Se você for bater nessa galera aí, eu te ajudo, tio. Ai, entendi. É, mas... Tem que sair pra trilha, é só pegar uma trilha aí, ó. Vambora pra trilha. Caralho, vai rolar... Vai rolar uma trilha. Valdô, vai rolar uma trilha, porra. Ô, eu quero ir, hein, peraí. Vamos na garagem ali que eu quero ir também, peraí. Ô, seu arrombado, desce da viatura aí, tio. Opa, vamos lá no cu. Tá maluco, tio, subi em cima de um carro federal assim, porra. Ô, espera aí, espera aí. Deixa eu comprar minha moto lá, eu quero fazer a trilha com vocês, porra. Segura aí. Duas horas depois... Ih, tá coisão. Tá faltando mais um... Onde é que é a trilha? Os caras já foram, porra. É, rapaz, calma aí, eu vou marcar pra você. Calma aí, só um segundinho. Sobe aqui, sobe aqui na garupa pra marcar. Calma aí, vou marcar no seu iri aí, rapaz. Ó, tá vendo? É bem longe. Viu aí? Vi, vi. Encontro vocês lá então, porra. Vambora. Caralho, vai rolar uma trilha de mountain bike, filho. Você tá maluco? Vambora. Não, dá tempo. A gente volta pra festa da Genete ainda. Vocês estão preocupados, porra. Relaxa. Caralho, 10 quilômetros, tio. A gente vai viajar duas horas pra fazer essa trilha. Puta vida. Ih, caralho. Esses caras tão falando que tá geral lá. Eu não quero desmarcar pra não perder o lugar, mané. Tentar chegar na praça de cabeça, hein. Vamos ver se eu lembro como é que faz pra chegar na praça. Ah, já cheguei, pô. Tá aí, ó. Aí, rapaz. Aí, rapaz. Ele vai abastecer a moto. Alguém vai também, ó? Vamos lá. Quem vai? Quem vai? Vamos aí, vamos aí. Eu também preciso abastecer. Fala aí, galera. Beleza? Fala aí. Tudo bem, rapaz? É, não. Qual trilha a gente vai fazer? Vai ser a do Chile ali mesmo ou aquela outra lá? Porque se é a outra, a gente fez pouca vez. Só que ela é mais... Ela é menos divertida. Não, mas a outra não tem graça. A outra não tem graça. Vamos na principal. É, a outra é menos divertida. Então vamos. Todo mundo aí, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Seu polícia conhece? Conhece, né? Não conheço não, mas vamos aí que eu me viro, porra. Olha, olha! Top Term aí, cuzão. Voando na motinha. O planeta dos macacos aí manja, hein, velho. Caralho, é real que não vai chegar ninguém nessa trilha. Já estamos indo em três aqui já, porque o resto da galera toda ficou se perder. Já bateu o bagulho. Me perdi. Você é burro, cara. Que loucura. Errei o caminho, errei o caminho, errei o caminho. Caralho! Eita, porra! Eita, moleque. Estou atropelando um bicho ali, mané. Aqui, aqui, aqui. Esquerda, 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 esquerda. Eita, porra. Meu Deus, caralho. Desculpa, querido. Ô, vamos esperar os caras. Quero esperar os caras. Vamos, vamos, vamos. É, vamos... Teve um rapaz que se assineitou e conseguiu ficar vivo. Minha moto não fez aqui. Caralho, caralho, tiozão. Nossa, já era. Ah, mentira, velho. Ah, morreu mesmo? Aí, machucou. Foi um problema na cidade. Mas, porra, eu achei que você aqui, mais perto da sua... Onde você nasceu, aqui perto das árvores. Eu achei que fosse ser melhor. Se eu levantar daqui agora, eu vou te ver até a porrada. Porra, é verdade, né, velho. Foi aqui que gravaram o filme lá. Mas foi aqui mesmo, César? Ou não foi aqui? O senhor vai ver, o senhor vai ver também, rapaz. O senhor vai ver. Alguém chamou aí o Samu pra ver se vem? Eu chamei, eu chamei. Duvido que venha. Tá muito longe, mas eu chamei. Pior que o veterinário também tá ocupado. É foda. Ó, o médico falou que tá a caminho, hein. Longe de mim falar que a Samu é incompetente. Mas acho que eles é, porra. Eu te dei uma encostadinha, ô banana, você caiu de maduro. César, eu tenho uma banana aqui, será que dá pra... Enfia no seu cu, arrombado. Caralho! Tá nervoso, hein, cara. Tá nervoso. Tudo bem, o senhor vai ver. Continue tocando aí, continue tocando. Calma, calma. Não fica nervoso. Pô, fica calma aí, César. Tu tá muito bravo. Não, continue tocando aí, continue dançando. Na hora que o Samu ajeitar o meu pé aqui, tudo bem. Vamos ver. Ó, tô ouvindo a sirene, sirene. Pessoal que me mandou outra música aqui pra voltar pra ele, pera aí. Bota aí, bota aí. Vai, vai, antes que tamo chegar, vai. Vou dar o soco na cara desse velho arrombado, tô falando. Vou dar o soco na cara desse arrombado. Vou dar o soco na cara desse velho arrombado, tô falando. Ali, Samu, ali, ali, ali no chão. Dá espaço aí, dá espaço aí, rapaz. Tem que afastar um pouquinho aí, Samu. Afasta um pouquinho do Samu aí, galera. Já falei pra vocês que moto só mata vocês, vocês continuam com a moto, velho. Esse senhor aqui, ele tava subindo nessa árvore pra pegar banana, e aí caiu. Tava subindo, tava subindo. Não, calma, você acabou. Calmou, calmou. Segura essa porra aí, rapaz. Calma, calma. Tá tudo bem. Ô, Samu, muito obrigado, viu? Senhor policial federal, você pode fazer um favor pra mim? Pode falar. Pra garantir a sua segurança e a minha também? Você pode colocar um capacete, por gente? Ih, não caiu, cara, sabe qual é o problema? A cabeça é muito grande, não cabe capacete nenhum. Mas o meu boné é blindado, meu boné é blindado. Vambora, 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 vambora. O homem macaco! Eita porra, quase deu ruim. Já vai cantar isso. Opa, quase deu ruim, quase deu ruim. Vai cantar lá embaixo, viagem, dá mole. Um já foi, vambora. Jogando FPS, pô. Carcos, ah, trilha embaçada, moleque. A trilha é embaçada. Caralho, aí sim, hein, cuzão. Primeira vez, hein? Que bonito, velho, olha. Olha aí, rapaz. Eita porra, olha. Caralho, a gente colocou essas máscaras contra o seu bullying, ok? Pra todo mundo ficar igual e não ter mais essa palhaçada. Maneiro isso aí. Somos todos macacos, pô. Bonita essa campanha, rapaziada. Então, de parabéns, hein? São todos irmãos, então. Pra ninguém mais... Vou mandar uma mensagem aqui no canal aí. Porque a gente vai morrer na descida. A descida é aqui, ó, Polina. É aqui? Por ali, ó. Então, a gente vai morrer. Ali, ó. Já vou morrer. Não, vamos morrer não, porra. Confia. Vamos lá descer por aqui, ó. Não, pra ir não, porra. Tá maluco. Essa descida aqui, essa descida aqui é impossível, rapaz. Foi com caos ontem, deu merda, entendeu? Não é melhor não. Não, vamos fazer aquela ali, aquela ali é maneira. Se você tentou descer esse lado esquerdo aqui, não vai não. Tem que ser descendo de cá, ó. Eu tenho outro pico, ó. Depois que descer aqui, se encontra no aeroporto do Trevor. E aí, vamos descer então essa porra? Vamos lá, gente. Vamos dar uma rezadinha. Não, depois que você descer a montanha, só segue a trilha. Se a gente se encontra no aeroporto pequenininho. Molecada, preparem-se pra queda de frames, hein? É, na verdade, depois do Samut reanimar, aí você chegar lá aqui. Sai daqui empinando, vai, mano. Já sai empinando, mano. Vamos lá. Vai. Olha lá, já foi o primeiro. Eita porra, eita porra, moleque. Meu amigo, meu amigo. Ai, ai. Ai, caralho. Mano do céu. Mano do céu, eu não tô preparado. Eita, doido. Caralho. Ai, meu Deus. Caralho. Meu amigo. Meu Deus. Ai, cacete. Ai, ai, cai, cai. Ai, cai. Ai, 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 ai. Ai, 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 velho. Ai, 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 ai. Nossa, tiozão. Nossa, tiozão. O que acabou de acontecer, velho? Foi um acidente! Terceira pessoa agora pra quem pediu, hein? Iiii, tá com o céu. Ah, a terceira pessoa é suave, mano. A terceira pessoa fica muito easy. Ah, a primeira pessoa é mais legal, hein, tiozão. Ó. É bem mais difícil, mano. Ai, ai. Aí a terceira pessoa fica fácil pra caralho. Mas agora eu me perdi, mano. Vamos ver se alguém chegou. E aí, rapês? E aí, rapês? A moto é muito cacete. Porque a minha moto quebrou, não tem kit. Fala o seguinte, pega essa aí, ó. Pega essa minha aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Me dá uma câmera pra garagem aí, vai. Como é que é o seu nome mesmo, querido? Senão você fica bravo aí. É Valdônico, rapaz. Valdônico, Valdônico. Muito obrigado, viu, querida? Valdônico. É Valdônico, infelizmente, é Mico. Puta, é Mico mesmo? Valdônico mesmo? É, não, é Valdônico. Mas o pessoal fala de Valdônico. Porra, mas aí sua mãe sacaneou você, né, mané? Aí, ó, Valdônico, muito obrigado, hein, pela carona. Você é sensacional, hein? Valdônico, porra. Valdônico. Cacete, Valdônico. Valdônico, é nóis, porra. Valeu pelo passeio, viu, mano? Top. É nóis. Tamo junto. Achei essa uma boa maneira da gente finalizar o passeio de hoje, né? É um passeio temático aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio. Deixa eu ir lá agora devolver esse carro aqui e pegar minha viatura, não é não? Tchau, tchau.